Olá BES3, tudo bem com vocês? Queria agradecer a vocês por estarem assistindo mais esse vídeo. Queria lembrar a vocês que por favor se inscrevam no canal se vocês não estiverem inscritos. É rapidinho, é só vocês olharem se estão inscritos. Se não estiver se inscreve, aproveita e ativa as notificações. Já deixa um like e um comentário nesse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Teve um dia que eu treinei perna com o Jorlan. Inclusive vocês não viram esse vídeo e assistam. Foi o pior dia da minha vida. Eu imagino. Eu acordei e fui fazer minha comida lá na cozinha. Botei o prato e o câmera veio e me chamou. Igor, vamos até agora treinar pra gravar com o Jorlan. Pô, fui treinar perna com o Jorlan em jejum. Porra, tu morreu. Podia estar até alimentado e ia morrer de qualquer jeito, mas morreu com mais dor. E mano, quando tu tá gravando vídeo, o cara não tá nem aí pra tua mobilidade, pra tua... em qual fase de o que tu tá comendo, se tu comeu. O cara quer te fuder pra dar like, né mano? Lógico. A real é essa, tá ligado? Aí, porra, eu quase morri nesse dia. Eu fiquei uns cinco dias, mano, com maior dificuldade pra subir e descer a escada. Tipo, primeiro exercício. Foram três ou quatro séries de 50 repetições na extensora. Caralho. Mesmo na carga leve vai dar merda. Vamos fazer uma extensora aqui, um aquecimento, né? Que o Denis passava pra mim. É uma técnica que ele gosta. Então vai, 50. Falei, quê? Foi esse negócio. Vamos lá, 50. Isso aí. Agora eu sempre aumento, né? Pra manter aí 50, é óbvio. Entendeu? Duas placas. Como é que tá indo, Jorlã? Por enquanto tá de boa. Tá de boa. Claro que tá. Até eu faço. Como é que eu não faço? Jorlã sentiu. É, comecei a sentir cedo, né? Geralmente eu não sinto assim, não. Na última eu começo a sentir assim. Aumenta do hoje. Tô cansado, Bi. Tá cansado? Fiz perra ontem com o Caio, pô. Tá maluco? De ontem. De ontem. E hoje com esse daqui? Perra de novo. Perra de novo? Com o Neguinho? All day. Bora. Bora. Bora, vamos nessa. Não quero saber. Falta 17. Não dá pra ir não, bia. Bebe muita água não, hein? Porque pode dar ruim, viu? Vai sujar o CT. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? A gente vai vomitar ali, ó. Só que tem uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre aumento a cada pé. Então, sabe como é que é? É uma taça de rapa, amiga. Oxi. Tô checando de bate-beta aqui. Pô, dá não. Chama o Júlio. Bora? Vou te dar 10 segundos. Vai dar. Vai. Não vai dar. Aqui, ó. Pegaram, meu viado. Pegaram. Tô conseguindo. Bom caderno. Eita! Que porra é essa, pô? Viu o efeito do Jorlã no Jorlã? Pô, é essa, compara. Mas eu tô bêbado. Tute-tute. Pouco e tete. Não vou exigir muito dele, assim, né? Até porque já foi bastante castigado. Esse extensor e esse lag, eu não sei o que. Sugou. Sugou bastante. Sugou. Sugou bastante. E aí? Beleza? Tô querendo ir embora. Pode me tirar, lag. Três, mais, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí? Ua! Sempre guardo o mural pro final. Vinte, um, dois, tira a mão de mim. Eu vou morrer. Vai, mano. Meu coração dá bater. E quando morrer, não? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Volta. É isso aí, amigo.